Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oralmonte Implantes de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de trazer um assunto que as pessoas me perguntam muito, do porquê fazer o tratamento de harmonização facial em uma clínica odontológica. Então eu vou dar alguns exemplos de situações para vocês e vou começar citando o Pitangui para quem nunca ouviu falar, um cirurgião plástico muito renomado e ele falou que antes de qualquer procedimento estético, qualquer plástica que ele faz, ele recomenda que a pessoa vá consultar com o cirurgião dentista, porque o cirurgião dentista ele trabalha durante toda a formação dele e durante toda a carreira dele em sequência na face das pessoas. Então essa proximidade, essa qualidade e essa quantidade de rotina diária, trabalhando sempre nessa área, buscando, claro, função, saúde local, mas também estética. Então a harmonização facial vem trazer isso, vem trazer uma estética, uma autoestima melhor para as pessoas e essa diferenciação entre esses detalhes você consegue encontrar numa clínica odontológica, onde até mesmo o conforto do tratamento é muito utilizado, devido ao quê? A opção do cirurgião dentista ter a anestesia intraoral, porque isso nem são todos os profissionais que têm essa capacitação, esse conhecimento e também autorização para estar realizando ela antes do procedimento. Nem todos os procedimentos da harmonização facial realmente precisam de anestesia, mais alguns sim, porque a gente trabalha com botox, com preenchimento, tipo de papada, então são várias opções que estão disponíveis no mercado. E a indicação de cada uma delas tem que ser realmente uma pessoa que tem um olhar diferenciado, uma pessoa que tem um olho que está no dia a dia em contato com o nosso paciente, com a pessoa que está buscando para saber aonde que ela quer chegar. Ah, se tu prefere, ah, vou tirar aqui o bigode chinês ou a ruga da testa, qual que é a melhor opção do tratamento? Qual que é a melhor indicação? Então, tu tem tudo isso num local só, numa clínica odontológica que tenha um profissional capacitado, que tenha especialização na área, que possa te entregar, então a qualidade no trabalho, a qualidade no material com essa visão diferenciada. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho aqui da Voral Unique, nós estamos em portas abertas aqui na Clínio Brasil Milano, esperando para melhorar a tua autoestima. Até mais, um grande abraço!